Boa noite! Temos aqui o jogador da equipa Futebol France Lisboa, uma equipa francesa, ou é o capital da equipa Benjamin. Como é que correu o vosso jogo hoje? O jogo hoje foi um bocadinho difícil, a equipa que foi à frente foi muito boa, jogava muito bem a bola, então correu muito, mas foi um bom jogo. O que é que falta a vossa equipe para começar a ganhar na Liga? No início eu sou um Guadalaj, porque o Guadalaj é um bocadinho difícil, mas nós precisamos de treinar mais porque não conhecemos muito bem outros jogadores, mas todos os jogos são muito maiores, então já está. Em geral o que achas do torneio, do nível das equipas, da organização? Não, só um torneio um bocadinho, mas não, o torneio é muito bom, acho que a equipa é muito boa também, mas é muito engraçado. Ok, muito obrigado Benjamin e boa sorte no futuro, vocês têm que começar a ganhar. Obrigado. 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 Obrigado.